Pessoal, chegamos aqui ao local, né, da Nossa Senhora do Mundo, como vocês veem aqui, né, lugar, lugar, lugar de silêncio, né, de oração e tal, temos que falar um bocadinho baixo e vamos, infelizmente, vamos ter que subir, subir o morro, né, subir novamente as casas, só vejamos ter que subir daqui até lá em cima, eu não sei se tem fôlego para isso, o que vocês acham, pessoal? Será que consigo? Mas vamos lá, Nossa Senhora já está na frente, então vamos lá, vamos lá. Pessoal, aqui, né, aos falais e degraus, aqui as orações, um lugar especial para os católicos e não só, né, para todos aqueles que precisam de um lugar com bastante silêncio para se comunicarem com o Senhor, né, Senhor Deus, então essas escadas, todo mundo que vê aqui, ao escalar essa montanha, cada degrau, tem o seu significado, assim como para os católicos, usam, né, usam aquele cordão, né, aquela cruz no pescoço, chamam de terço, que tem alguns botões, então, aqueles botões representam cada, representa um degrau que encontramos aqui, nessa escada, para aqueles que vêm se arrepender dos seus pecados, pedirem a Deus, sim, então, aqui é um lugar muito especial para os católicos, e o nosso, nosso repórter, repórter Soépia, nos trouxe aqui para fazer esse vídeo para nos brindarem, mais uma vez, com as suas habilidades técnicas, né, Vemos aqui, um lugar especial para as orações, pedido, né, conversar com Deus, se comunicar com Deus, é um lugar muito especial mesmo, reservado ou preservado, não só para os católicos, mas para todos, 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 todos os cristãos, né, então, e vemos a cidade da Kahala, pela todinha, aqui é a cidade, né, como já disse aí, o meu, o meu guia, me roubou, me roubou o meu papel, ele passou agora, passou, 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 passou como repórter, acho que, por favor, cortei aí, deixa o like, bem, pessoal, é, temos aqui a paisagem, né, paisagem, paisagem linda, nós temos, como já disse muito bem, o nosso, nosso dia, que é um lugar, que nós temos que falar silenciosamente, porque é um lugar, é, de oração, e silêncio, então, é por aí, então, segue lá, igreja, de Nossa Senhora do Monte, esta igreja, está localizada na Kahala, na Kahala, no município da Kahala, na província do Huambo, nossa, que lindo, que lindo, olha essa paisagem aqui, paisagem linda, calma, nossa, compensa o nosso esforço, ok, aqui tem, tem cadeiras, né, tem cadeiras aqui, cadeiras, e, nós vamos descer, vamos descer novamente, os degraus, e mostrar mais uma, mais uma outra parte, né, e já podemos falar um bocadinho mais alto, essa aqui representa Nossa Senhora do Monte, essa aqui, letra que significa Senhora do Monte, temos o S no meio, e o M, ah, ok, ah, o S tem o S, esse S tem o M, né, Senhora do Monte, exatamente, ah, ok, tá, tá bom, aqui a entrada, temos aqui a entrada, né, deste espaço, deste espaço aqui, para todo mundo que passa aqui, deixa uma oferenda, uma oferta, ok, temos ali uma caixa, de oferta, deixa aqui uma moeda, de agradecimento, exatamente, porque toda pessoa que vem aqui, já não volta mesmo a pessoa, já não volta, sem uma pessoa abençoada, exatamente, tomara que a gente saia daqui, totalmente, abençoado, amém, amém, agora acho que vamos deste lado, vamos explorar mais um lugar, ah, vamos explorar mais isso, praticamente aqui onde tem se passado, algumas missas, algumas missas, certo, o bispo vem aqui, e a, o bispo da província do Ambo, da província do Ambo, exatamente, ah, tá bom, é isto, bora lá, vamos explorar, servir para que? não sei, tem aqui uma, piscina, eu não sei se isso aqui, servir para que, ou servir para que, não sei, é, mas, sendo um lugar, é, 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 tem um significado, exatamente, tem um significado, assim como essas marcas, que estamos a ver aí, no pavimento, certo, certo, exatamente, ok, tá, bora lá, pessoal, venham, venham conhecer aqui, o monte, Nossa Senhora do Monte, está aqui na Carla, é um lugar bem bonito, e pessoal, de noite aqui, tem, tem posto, tem esse posto, de iluminação, tem mais esse posto, de iluminação, de noite aqui, fica tudo claro, mas, tudo claro, tudo claro, fica tudo bem bonito, bem bonito, tem geradores também, venham, pessoal, aqui, tem, tem a tribuna, né, se for para celebrar uma missa, o padre fica aqui, nesse espaço que nós estamos, aqui nesse espaço, ok, o padre fica, aqui também, tem, tem pessoas que fazer acampamento, nem fazer acampamento aqui, tem, tem pessoas que estão a fazer acampamento, tem aqueles duas, tem aquelas duas, duas tendas de acampamento, e essa aqui, a Senhora do Monte, vamos, 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 vamos descer, para lá embaixo, e vamos nos despedir aqui do, do Monte, vamos nos despedir aqui do Monte, então, pessoal, chegamos aqui, veja, esse tipo, esse tipo de fruta, é um mundo, como é que se chama isso? o cuio, o cuio, fruta, o cuio, sentamos aqui, essa fruta, não sei se, se dá, 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 dá para comer, essa fruta aqui, não sei, como é que, qual é o nome dessa fruta, fruta silvestre, não é? Essas frutas silvestres, maravilhosas, bonitas, uau, nossa natureza, então, pessoal, vou tentar, vou experimentar, tirar aqui essa fruta, não sei se vou tirar essa aqui, deixa eu tirar aqui, veja, veja, veja a fruta, e vamos ver o que tem dentro, será que é bom? Está cheio de formiga? já, realmente, essa fruta, como essa parte de cima, parte de dentro não, já, parte de cima, só não sei como é que as formigas entram aí, exatamente, tem um buraquinho aí, casinha das, das, das formigas, né? já, mas, dá para provar, é recomendável, e a nutricionalmente é recomendável, porque a fruta, na fruta, o que traz mais saúde, né? que tem nutrientes, é a sua semente, essa semente que está dentro, e já, dá para comer com isso tudo, sim, sim, com as formigas? vou comer com as formigas? uma parte que não tenha formigas, só para não, isso aqui é doce? não, não, toma isso aqui, toma isso aqui, doutor, vou filmar, vou filmar aqui, o nosso guia, então pessoal, estou aqui a, a mostrar como é que se come essa, essa fruta, como? tem que ir, ok, é bom? muito bom, muito bom, ok, muito bom, deixa eu experimentar também, está comendo com a, com a, com a, com a semente, tiraste todos os bichinhos, sim, está comendo com a casca também? sim, essa é a melhor forma de comer com a fruta, com a casca, com a casca, sim, a casca, vamos lá ver, hum, bom, não tem sabor mais, fruta silvestre, muito bom, recomendo, então, o vídeo, o vídeo segue, coloca o like pessoal, por favor, colocam aí os vossos likes, e, bora lá continuar, vamos continuar aqui já, vamos descer, vamos encontrar, mais um ponto, é um ponto turístico, sim, e é um ponto turístico, que fica também aqui, um monte, bem, chegamos mais aqui, num local, turístico, esse local aqui, já está, está abandonado aqui, já está abandonado, esse local, é um local que também se encontra, aqui temos o, campo, né, campo de futebol, antigamente, diziam que, aqui onde, as Fases Armadas, faziam o seu treinamento, as Fases, certo, e a fazer o treinamento, então, mas, também pertence mesmo, quer dizer, todo esse patrimônio, pertence à Igreja Católica, todo esse patrimônio, esse espaço da Igreja Católica também, é um dos lugares mais, acomodável, ok, dá para, dá para fazer, namorar, dá para fazer tudo, dá para estudar, revisar, dá para namorar, dá para orar, dá para orar, dá para meditar também, um piquenique com os amigos, fazer tudo, social, todas as redes sociais, aqui dá para fazer, com uma paisagem, extremamente linda, está impactado, esse espaço, pertence à Igreja Católica, e há algumas igrejas, assim como, por exemplo, a IECA, a Igreja do Sétimo Dia, a Pentecostal, quando querem vir acampar, nesse território, eles acampam aqui, preferem estar, acamparem aqui, onde não tem estátua, né, conforme dizem, a Igreja Católica, usa a estátua, e tudo mais, então, aqui, sentem-se à vontade, e aí, faz aqui o seu acampamento, alguns ficam aqui uma semana, uma semana, uma semana, aqui mesmo, e há, diante de todo o frio, que temos aqui, na província do Ampo, diretamente, no município da Cala, eles sobrevivem, mesmo aqui, com frio, ok, porque a fé é forte, a fé, a fé que os traz aqui, e a fé que, epa, a fé que, quase, carrega, aquelas esperanças, a sua fé, e há, então, eles conseguem sobreviver, nesse lugar, tá bom, por aí, nossa, esse lugar é muito bonito, muito bonito, aqui é bastante bonito, bonito, bastante bonito, lugar muito aconchegante, mas, infelizmente, é um lugar, que foi abandonado, né, vandalizado, desceram aqui, desceram, um monte da Cala, em direção, para a cidade, né, vocês veem, a estrada, está completamente, esburacada, olha a cidade, que temos que tirar aqui, e a estrada dá acesso a um monte, tem estrada, tem estrada, estrada que, que está praticamente, está boa, tem estrada que está boa, mas esta aqui, usa-se mesmo para pessoas, e a usa-se mesmo para pessoas, e também usa-se para, para os animais, né, e é para os animais, para o gado, caprino, enfim, aqui está, está a cidade, olha a cidade, cidade da Cala, cidade bonita, e a gente se despede aqui, né, com essa paisagem linda, não sei se você consegue ver aqui, e está aqui a cidade, bem linda, cidade bem, bem acolhedora, eu convido vocês aí, a virem aqui, visitem a Cala, chegam aqui no monte, tem, tem pessoas que vão, vão mostrar para vocês, mas infelizmente, nós não mostramos, e é isso aí, então, também tenho de agradecer aqui, o nosso guia, né, nosso amigo, que hoje fez papel de repórter também, fez papel de cameraman, então, só tenho de agradecer, muito obrigado aí, irmão, que Deus te abençoe, te ilumine, então, e nós estamos nessa aí, forever, forever, valeu, e aí, e aí, e aí,